Uma jogada inesperada por parte de Putin rapidamente capturou o interesse do mundo todo, enquanto seus concorrentes tentavam desestabilizar sua posição. A Finlândia, em busca de se afirmar, acreditou ter encontrado a estratégia ideal ao tomar posse de propriedades russas, justificando sua ação por meio de uma dívida não quitada e alinhando-se ao Ocidente na confrontação com Moscou. Entretanto, o que não previram foi a reação contundente de Putin, que demonstrou que suas movimentações não apenas estavam expostas, mas eram cuidadosamente planejadas. A tentativa finlandesa de se apropriar de ativos e terrenos russos, avaliados em mais de 35 milhões de euros, encontrou uma resposta metódica, deixando claro que qualquer ação contra os interesses da Rússia resultaria em pesadas consequências. A lição foi dura. A Rússia não permite que suas propriedades sejam subtraídas sem uma resposta adequada. O que inicialmente parecia ser uma decisão firme da Finlândia em apoio a Kiev, acabou expondo a astúcia de Moscou em reagir ao ataque. A situação se torna intrigante não apenas pelo valor dos ativos, que ultrapassavam 35 milhões de euros, mas também pelas repercussões econômicas e políticas que o plano de Vladimir Putin desencadeou. Recentemente, a Finlândia anunciou sua decisão de confiscar propriedades russas, justificando essa ação com uma dívida não quitada e usando a demanda da naftogás como base para suas reivindicações. A Finlândia não apenas se apropriou de um terreno de 3.326 metros quadrados, onde funcionava um centro cultural russo, mas também tomou posse de áreas costeiras e apartamentos associados à embaixada russa no país. Esses locais, incluindo algumas propriedades nas ilhas Arland e apartamentos em Turku, foram considerados estratégicos, o que justificava sua apreensão na perspectiva dos líderes finlandeses. No entanto, Moscou não ficou de braços cruzados enquanto a Finlândia tentava explorar essa situação como uma manobra política contra a Rússia. A resposta de Putin foi quase instantânea. Ele assinou um decreto que transferiu à Agência Federal de Gestão de Propriedades o controle de ativos de empresas estrangeiras, como uma reação direta e bem planejada. Os finlandeses estavam confiantes de que ocupavam uma posição forte e inabalável na arena internacional, mas não haviam avaliado corretamente as consequências de provocar a Rússia dessa maneira. O impacto econômico de romper laços com a Rússia já era evidente. Empresas de grande porte, como a Fortune e a Nokian Tires, estavam à beira do colapso, acumulando perdas que superavam 4 bilhões de euros. A Fortune, uma das principais empresas de energia da Finlândia, admitiu ter perdido cerca de 1.700 milhões de euros desde que o conflito começou a se intensificar. Essa situação não apenas abalou a estabilidade financeira das empresas, mas também resultou em demissões e incertezas no mercado de trabalho, afetando diretamente a vida de milhares de finlandeses. As relações comerciais entre a Finlândia e a Rússia, que outrora eram mutuamente benéficas, estavam se desintegrando a um ritmo alarmante, e as ações da Finlândia começaram a parecer cada vez mais erráticas e precipitadas, criando um clima de incerteza em toda a economia. O confisco da Casa da Finlândia em São Petersburgo se tornava um tema central nas discussões políticas, e a perspectiva para Helsinki parecia sombrio. Esse edifício, que havia simbolizado um laço histórico e cultural entre os dois países, agora se transformava em um peão no novo jogo diplomático que se desenrolava. O Ministério das Relações Exteriores da Finlândia não descartou a possibilidade de ceder propriedades em São Petersburgo, demonstrando como a decisão de atacar os ativos russos em seu território começava a se voltar contra seus próprios interesses, criando divisões internas. Anos atrás, a Casa da Finlândia era vista como uma ponte essencial entre as nações, permitindo que empresas finlandesas acessassem o vasto e lucrativo mercado russo, além de servir como um centro cultural durante a época czarista, onde se promoviam intercâmbios e colaborações significativas. Contudo, à medida que a tensão internacional aumentava, e as decisões questionáveis nas altas esferas do governo se tornavam mais frequentes, essa ponte estava ameaçada de se transformar em um mero peão em uma disputa econômica e diplomática que, para a Finlândia, parecia cada vez menos vantajosa. O clima político interno também começou a se deteriorar, com críticas surgindo de vários setores da sociedade, questionando a sabedoria das decisões tomadas por seus líderes. Cidadãos comuns, que antes viam o relacionamento com a Rússia como uma oportunidade, agora estavam apreensivos com o futuro, temendo as repercussões de uma crise que poderia se espalhar para outros setores da economia. O panorama se complicava ainda mais quando se consideravam as sanções e contramedidas que poderiam surgir em resposta às ações finlandesas, e a necessidade de uma reavaliação estratégica se tornava cada vez mais urgente. Enquanto isso, o decreto assinado por Putin colocou sob controle temporário ativos da Fortun e da Unip, abrangendo usinas de energia cruciais para a infraestrutura russa. Essa ação, que à primeira vista parecia administrativa, transmitiu uma mensagem inequívoca. Qualquer tentativa de apropriar-se de propriedades russas no exterior seria respondida com medidas severas. A Finlândia subestimou a agilidade e a determinação de Moscou em reagir de forma rápida e contundente em retaliação. A situação se tornava ainda mais complicada com o escândalo envolvendo a empresa nacionalizada da Crimeia, que buscava pressionar economicamente a Rússia por todos os meios disponíveis. Em 2019, a Corte de Raia havia decidido a favor da Ucrânia, ordenando que a Rússia pagasse uma indenização significativa. No entanto, Moscou, ao não reconhecer a jurisdição do tribunal, simplesmente ignorou a sentença, levando a Naftogás a tentar implementar a decisão em outros países, incluindo a Finlândia, como parte de uma estratégia mais ampla para isolar a Rússia diplomática e economicamente. As autoridades finlandesas acreditavam que se aliar a uma causa comum contra a Rússia lhes traria benefícios políticos imediados, além de fortalecer sua posição entre os aliados ocidentais. Contudo, com a crise energética se agravando e as perdas financeiras aumentando exponencialmente, as decisões de confiscar ativos russos começaram a parecer um erro estratégico. Os custos potenciais de tais ações estavam se revelando desastrosos, não apenas em termos de danos diretos às empresas finlandesas, mas também pelo risco de perder propriedades valiosas em solo russo, que poderiam provocar um impacto ainda mais profundo nas relações bilaterais entre os dois países. A Finlândia havia confiado em seu papel como apoiadora do Ocidente na questão da Ucrânia, mas o verdadeiro custo de seu desalinhamento com a Rússia começou a se manifestar de maneiras inesperadas. As quedas significativas nas ações de empresas locais e as críticas crescentes dentro do país quanto à forma como lidaram com a crise tornaram-se uma realidade desconfortável. Especialistas em relações russo-finlandesas destacaram a fragilidade da postura adotada por Helsinki, deixando em aberto a possibilidade de que o país pudesse perder a casa da Finlândia, um símbolo importante de sua presença e influência na Rússia. Esses especialistas também argumentaram que a decisão da Finlândia de expropriar ativos russos foi um movimento imprudente e que a resposta russa, embora proporcional, foi surpreendente para muitos analistas. A incerteza pairava sobre o futuro das relações entre a Finlândia e a Rússia, levando a questionamentos sobre a viabilidade de uma estratégia que parecia, a princípio, vantajosa, mas que poderia resultar em consequências negativas duradouras. O cenário se tornava ainda mais tenso à medida que as empresas finlandesas lutavam para encontrar novos mercados e se adaptar à nova realidade econômica. A combinação de sanções, pressões internacionais e retaliações de Moscou exigia que os líderes finlandeses reconsiderassem suas estratégias e avaliassem cuidadosamente suas alianças e ações futuras. Nesse clima de incerteza, a habilidade de navegar essas águas turbulentas se tornava fundamental para a sobrevivência econômica e política do país. A situação da Finlândia se apresentava desafiadora. As esperanças de agir sem sofrer repercussões se dissipavam a cada dia, enquanto cresciam as críticas internas em relação ao alinhamento irrefletido com as diretrizes da União Europeia e da OTAN. Para as empresas do país, isso se traduzia em oportunidades reduzidas, acesso limitado a mercados e, consequentemente, lucros em declínio. No cenário diplomático, a mensagem da Rússia era inequívoca. Ações unilaterais que ferissem seus interesses seriam recebidas com retaliações severas. Neste panorama, não eram apenas os dados financeiros que impressionavam, mas também a velocidade com que os eventos se desenrolavam neste complexo cenário global. A Finlândia agora se via diante de duas alternativas. Continuar a escalada de tensões, correndo o risco de enfrentar perdas ainda maiores, ou reconsiderar suas decisões para evitar um aprofundamento dos conflitos. A grande questão que paira no ar é se Helsinki aprenderá com essa experiência e fará cálculos mais cuidadosos no futuro, pois uma coisa ficou evidente. A Rússia está preparada para se envolver até as últimas consequências, jogando todas as suas cartas na mesa. A Rússia está preparada para se envolver até as últimas consequências, que é essa experiência que está disponível. A Rússia está preparada para se envolver até as últimasições de revisar a série. A Rússia está preparada para se envolver até as últimas as se envolver até as últimas as últimas as últimas as últimas as dúvidas. Obrigado.